Eu não posso deixar de falar de algumas coisas que são muito tentadoras, e que têm tudo a ver com o estoque. Então, existe uma operação de cross-docking. O que é cross-docking? Eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, eu vendo a mercadoria que eu não tenho, através de um estoque virtual, vamos dizer assim. Quando eu vendi, eu pego essa mercadoria com o meu cliente, o cliente entrega para mim e eu mando isso para o cliente. Isso é maravilhoso, conceitualmente. Por quê? Porque eu não gastei dinheiro para comprar esse estoque. Mas tem vários riscos embutidos aí. Primeiro, esse fornecedor tem que ser ponta firme para caramba. Por quê? Porque eu vendi contando com o estoque dele. E aí, aquele estoque que eu estou consultando dele, ele não é um estoque só para mim, ele é um estoque dele para todos os clientes dele. Então, quem quiser fazer isso, eu não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo para ter atenção. É importante que a gente consiga calibrar um percentual, uma margem de segurança. Se o cara tem 100 produtos no estoque dele, eu vou considerar que eu tenho 10 só. Porque se eu vender os 10, a chance de eu conseguir 10 é muito maior do que conseguir os 100, caso ele tenha vendido para uma outra pessoa. Então, são coisas que a gente tem que contemplar. A questão do cross-docking. E o outro cenário, um cenário talvez mais atraente ainda, é, olha, eu trabalho marketing, eu trago o cliente para a minha loja, eu vendo o produto, só que na hora de entregar, eu mando o pedido para o fornecedor, e, fornecedor, você entrega isso aí lá para o cliente, beleza? Está resolvido. Quer dizer, não tem nem a questão do frete. Do fornecedor, para mim, eu reenvio meu, como varejista, para o meu cliente. Está ok? Isso tem que tomar alguns cuidados também. Por quê? Porque você prometeu para o teu cliente que vai entregar em um determinado prazo. O teu fornecedor talvez não esteja comprometido. Ele nem sabe quem é esse cliente. A tua base de clientes, B2C, ele está indo para o fornecedor também. Amanhã, esse fornecedor resolve dar um bypass, dar um pulo em toda a cadeia de distribuição e também vender direto para o varejo. A gente já vê hoje no mercado indústrias fazendo isso, está ok? Para aumentar a sua margem. E aí você, na verdade, deu um ouro para o bandido, no bom sentido da palavra, que você está fornecendo todos os seus clientes. Então, são reflexões que a gente tem que ter também. O melhor disso do dropshipping é que eu não controlo o estoque. O estoque não está comigo. Então, isso fica legal. E a outra história é, eu tenho a minha loja física e aí veio um pessoal aí e me disse, ó, você tem que estar na internet. Tudo bem? E aí, enfim, eu ponderei, eu olhei para cá, eu olhei para lá. Ponto físico, eu sei gerenciar. Internet, CPC, CPM, ROI. Enfim, esse pessoal vem todo com uma linguagem que a gente não entende. A Kátia acabou de dizer aqui, eu não sabia nada. E aí o que acontece? Tá bom, vou colocar o pé nisso daí. A primeira coisa que eu falo, a primeira vontade que eu tenho é pegar o meu estoque da loja e fornecer ele no comércio eletrônico. Isso dá para ser feito também, mas tem que tomar cuidado daquela margem de segurança. Porque tem um problema que ninguém resolve. Se eu só tiver uma peça na minha loja física e essa peça também está disponível no meu e-commerce, e tem um cliente na hora com aquele produto na mão, não dá para eu chegar no cliente e falar ô, seu cliente, desculpa, mas acabei de vender no site, o cliente já pagou, desculpa aí, mas você não vai passar no caixa, não. Então, assim, não tem solução. Tá ok? Em alguma hora eu vou ter um problema. Existe uma forma de eu minimizar isso. Se eu tiver uma peça só, eu não disponibilizo no site, por exemplo. Tá ok? Então, eu consigo minimizar e acho que é importante para a gente começar a sentir, para quem está iniciando, o que é fazer uma venda online, mas, tão logo seja possível, é importante que a gente separe os estoques, que a gente tenha um estoque dedicado para o e-commerce. Por quê? Para realmente poder atender o meu cliente com excelência. Tá ok? Quanto tempo eu tenho? Alguém está controlando? Já acabou? Então, tá bom. Esses controles, gente, eles podem ser feitos no caderno, eles podem ser feitos em planilha, ou melhor que ele seja feito por sistema. Tá ok? Por quê? Porque vai te dar a informação mais rápido. E aí todo mundo fala nossa, mas eu sou muito pequeno, e esse negócio custa caro, o ERP... Enfim, aí tem alguns mitos e verdades. O sistema é complexo, somente grande empresa pode usar. A gente tem resistência na implantação do sistema. Implantar um sistema custa muito dinheiro, tem alto custo. Treinamento, precisa ter treinamento. A implantação é lenta, é demorada. Alteração na cultura da empresa. Enfim, tudo que está com tiquezinho é porque é verdade. O que não está, não é verdade. Quando a gente pensa num ERP, na essência, que a gente vai falar de contabilidade, de produção, de um monte de coisa, aí a coisa fica complexa realmente. Mas um back-office, um back-end, um sistema específico para gerenciar o estoque, a interligação com a minha plataforma, tudo isso não necessariamente precisa ser custoso. Tá ok? E aí, E aí, E aí, Tchau.